Viva, Viva Viva a sociedade alternativa Viva, Viva Viva, Viva Viva a sociedade alternativa Viva, Viva Viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Gardel Ou esperar Papai Noel Então vá, faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, Viva Viva a sociedade alternativa Viva, Viva Viva, Viva Viva a sociedade alternativa Viva, Viva Viva, Viva Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Cardel Ou esperar Papai Noel Então vá, faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Todo homem e toda mulher Viva a sociedade alternativa Viva, viva E tem o direito de se estressar E tem o direito de cantar E tem o direito de amar Como, quando e onde quiser Viva, viva a sociedade alternativa O amor, viva Essa é a nossa lei Viva, viva Então faz o que tu queres Viva a sociedade alternativa Pois é de ser tudo da lei Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva Raul, galera Viva os artistas Viva vocês Valeu Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva